Música Irmãos, todo ano nós fazemos, damos aqui na sede um curso intensivo de caráter e missões. São três semanas em janeiro e três semanas em julho. É um curso de fato intensivo. Ele vai das oito da manhã até as dez da noite. São dez horas de ministrações de adoração todos os dias. Então eu quero desafiar você a fazer isso. Você é um pastor, faça o intensivo. Envia seus obreiros, envia os membros da sua igreja para fazer o intensivo. E eles vão voltar profundamente impactados. É o que tem acontecido nos intensivos. São pastores de todo o Brasil que vêm ministrar aqui. E normalmente ele ministra aquilo que ele tem mais autoridade. Então é ministrar com muita graça e com muita tução, um após o outro. É realmente muito forte o que Deus tem feito aqui nesses dias. Eu quero desafiar você a estar conosco aqui agora em julho ou em janeiro do ano que vem. Fica aí o convite para você. Deus te abençoe. Fica aí o convite para você. Fica aí o convite para você. Fica aí o convite para você.